Olá meus amigos do YouTube, se vocês ainda não me conhecem, eu sou José Luiz da Silva Correia, seja muito bem-vindo ao meu canal, que mostra que é possível manter vocês informados de tudo, como por exemplo, neste vídeo vou mostrar para vocês como consertar uma fonte de um teclado que pipou. Todos vocês sabem que eu trabalho com estúdio e tenho um canal no YouTube, graças a vocês que escrevem aí no meu canal. Nós também sou músico e trabalho com teclado e voz, mas de repente pode aparecer um pequeno probleminha, como por exemplo a fonte do meu teclado pipou em pleno show, que constrangimento. Mas ainda bem que eu sou um cara prevenido e tinha uma fonte de reserva e deu tudo certo. Só que agora eu tenho que consertar a fonte pipada, veja como eu fiz para consertar, mas é só depois da vinheta. Aqui está a fonte pipada, veja como ela ficou após ter queimado. Ela começou a catingar, a esquentar muito e sair fumaça, realmente ela ficou queimada a fonte. Agora vou abrir a fonte aqui para ver o que aconteceu realmente. Já deu para perceber que o defeito está nesses diodos aqui ó. Pode observar que ele até rachou, mas para confirmar vamos dar uma ligada para ver realmente onde que a fumaça está saindo, realmente a fumaça está saindo ali nos diodos. Para facilitar o serviço vou remover o circuito impresso do transformador. vou usar aqui um ferro de solda que vai facilitar o serviço, vamos removê-lo. e também confirmar se o transformador não sofreu nenhum dano. Para saber se o transformador não sofreu nenhum dano vou ligá-lo aqui na energia e vou usar aqui um multiteste para medir a voltagem do transformador. Então vou usar aqui na escala 200V aqui, pode observar que ele está zerado. Está constatado que o transformador não sofreu nenhum dano, deu ali 12V.2 que é a voltagem exata do transformador. Então significa que o transformador não sofreu nenhum dano e realmente o defeito está lá na placa do circuito impresso. E vamos partir para o conserto do circuito eletrônico da fonte. Vamos fazer a troca dos diodos que provavelmente estão em curtos. Para fazer a medida dos diodos é preciso retirá-lo do local. Vamos usar aqui um alicate de ponta aqui nesse diodo que já é o suspeito, que já está lascado aqui e vamos usar aqui o ferro de solda e retirá-lo do local. Sempre marcando o lado do anelzinho onde ele está para colocar o novo diodo. Vamos fazer a retirada desse outro diodo. Aqui estão os diodos que eu tirei do circuito eletrônico da fonte. pode observar que eles estão lascados, estão totalmente danificados. Vou usar um multímetro para medir os diodos e comprovar que eles estão em curto. Para fazer a medida você vai usar a escala nesse ponto aqui. Então você usando os dois cabos aqui, observe que ele zerou. Na medida que você vira os cabos ao contrário, ele também zerou. Então significa que ele está em curto. O diodo só pode medir apenas um lado e não os dois lados em zero. Veja o outro diodo. Observe que zerou também, você trocando os cabos, zerou também. Então os dois diodos estão em curtas. Vou dar um exemplo para vocês de um diodo bom, retirando esse diodo em curto aqui. Veja quão um diodo bom é feita a medida dele no multímetro. Você colocando esse cabo preto aqui do lado do anelzinho, botar aqui, o outro cabo vai fazer aquela medida ali, aproximadamente 488 por aí mais ou menos. Na medida que você inverte o cabo, ele não vai medir nada. Então significa que o diodo está bom. Se ele zerasse estava em curto, nesse caso o diodo está bom. Aqui estão os novos diodos que eu vou colocar neste local aqui, onde tinha o diodo que estava causando o problema na fonte. Aqui tem uma marcaçãozinha onde ficava o anelzinho prateado do diodo. Esse anelzinho prateado aqui, ele tem que ser colocado para frente aqui o anelzinho. Vou usar aqui a ajuda de um licatinho que vai me ajudar a inserir o diodo no local. Desse jeito assim. O outro diodo na mesma posição. É isso aí, já está colocado o diodo no local. Agora é só fazer a soldagem. Pronto. Aqui já está soldado e a fonte já está pronta para funcionar novamente. E agora, para finalizar, vou ligar o circuito eletrônico no transformador. Aqui já está ligado. Agora vou fazer a soldagem no local. Vou encaixar o circuito eletrônico da fonte no local certo, que é nesta posição aqui. Agora que terminou a substituição dos componentes eletrônicos na fonte, nós vamos fazer a medição final para comprovação se ficou realmente 100% do serviço do conserto da fonte. Vou ligar ela na energia aqui, para isso vou usar o multiteste e vamos colocar o multiteste na escala 20, 20 volts e vamos fazer, injetar o multiteste aqui na ponta da saída de 12 volts da fonte. Vejam só, lá deu 17 volts, ponto 42. Isso significa que a fonte ficou corretamente consertada. O 17 volts é porque o transformador é de 12 volts, mas com a retificação da placa eletrônica, ele passa da 17 volts. Mas na hora que injetar a fonte no teclado, a carga vai diminuir e vai cair para 13,2 volts no máximo. Ou até 12 volts, em caso que a energia fique um pouco fraca. Mas aí o funcionamento do teclado é perfeito. Valeu, então ficou aí pronta a nossa fonte de 12 volts que liga no teclado. Então se a nossa fonte já ficou pronta, já podemos fechá-la. Vamos ir com a tampa aqui. Então já ficou fechada aí a nossa fonte. Agora é só testar no teclado para ver o funcionamento. Para confirmar que a fonte ficou realmente boa, vamos ligar no teclado. Agora vamos ligar o teclado para fazer a confirmação se a fonte está realmente boa. Olha só, funcionou normalmente a fonte, acendeu o teclado todinho. Então vamos fazer o teste. Tchau, tchau. Valeu galera! Então foi constatado que a ponte realmente funcionou! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram mesmo, já sabem, clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe com todos os seus amigos. E é claro, se vocês ainda não são inscritos, não se esqueça de inscrever para receber novos vídeos aí na sua casa. Valeu e até a próxima!